Lembra? Primeira sessão, a gente não avança em questões emocionais. Mas como assim, Roberto? Parece que você já sinalizou que essa dor dele é uma dor emocional. Sim, já sinalizou para mim aqui. Mas nem por isso eu já vou chegar de bate e pronto trabalhando emocional. Eu posso assustar a pessoa, eu posso assustar o meu cliente. E é justamente isso que eu não posso fazer. Nesse primeiro momento, eu tenho que encantar o meu cliente. Tenho que encantar. Eu vou encantar de que jeito? Com a minha atenção, com a minha disponibilidade, com a minha vontade de querer ajudar. Teve o pá daqui, pá de lá. Pá daqui, pá de lá, Roberto. O que é isso? É conversa. Você precisa aprender a conversar com o seu cliente. Então anotem aí quem está anotando. Você precisa aprender a conversar com o seu cliente. A terapia é um ato de conversa. Você conversa, processa o entendimento, traz para o mapa, né? Cadê os cinco elementos? Já vai começar com os cinco elementos? Sim, eu vou começar. Traz o que se você já domina os cinco elementos, ou já conhece alguma coisa dos cinco elementos, traz para cá para os cinco elementos, processa tudo que o cliente fala, sabe? E traz o conhecimento para o pé. Aí o resultado vai lá em cima. E traz o conhecimento para o seu cliente. E traz o conhecimento para o seu cliente. E traz o conhecimento para o seu cliente.